É garantido que esta noiva irá perder o marido logo no dia do seu casamento. Olha o que uma das moças está a fazer, colocando suas pernas gostosas. E esta moça que está a fazer isso e os noivos a gostar. Veja a cara dele de tanta felicidade em pegar as pernas. Não se esqueça de subscrever e comentar para mais.